Prévia Nham, nham Bom demais da conta, João Então vamos nós contar moedinhas Uma mulita, que pelo que pesquisei vale 12 centavos Hum Vamos na farofita de ovo A Rappi e a Nenê bloquearam o portão que dá acesso à saída Os valores Uma cabeça de alho, que tempera e também protege contra os vampiros Vídeo completo Então vamos nós contar moedinhas que foi o din-din que restou 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 50, 9, 50 10, 50, 11, 50 12, 50, 13 e 50 Aquele momento em que eu iria pegar as moeditas pra comprar Tipola Ali Tô com medo Tô faltando Só que as cachorinhas A Rappi e a Nenê bloquearam o portão que dá acesso à saída E cá temos os valores 3 e 11 3 e 11 1, 2, 3, potatoes 1, 48 1, 2, tomatoes 1,75 Uma cabeça de alho que tempera e também protege contra os vampiros 1,23 Tipola 1 tipo Cola, duas tipolas. E foi isso, vamos somar? Em nosso prato Masterchef de hoje, teremos farofa de ovo. Sim, e linguiçita toscana, recheada com mozzarellita e vinagre-tito. E vamos experimentar. Vamos na farofita de ovo. Hum, e ainda estou pensando como vou comer essa linguiçita. Vamos nas mãos. Nham, nham. Essa mozzarellita fez toda a diferença. E agora, tudo junto, remisturado. E abre a boca. Bom demais do conto, João. E essa farofa de ovo também está muito boa. Vou colocar esse reciclo líquido de vinagre-tito. Para fazer o mesmo lado aqui. É, farofita de ovo com vinagre-tito. Já que acabou a linguiçita. Só tem uns pedacinhos ali. E vamos garfar também. Hum. 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 Obrigado.